E se a batida dessa música não for da hora Não tem problema se essa canção nem for rimar E se não tem papel pra escrever essa história Eu escrevo na pele o que eu quero expressar De corpo e alma eu faço essa composição E pelas cintas da caneta eu venho te mostrar O tanto que essas palavras se encaixam no refrão É sobre gratidão que eu quero te falar Mãe pode ter certeza, vou encher a geladeira Em breve sua casa eu vou comprar De maladeza uma e vou cereja E uma juju vermelha pra combinar E aí pai, pra sempre foi um herói Nunca deixou meus irmãos passando fome Deixava de comer pra sobrar comida pra nós Hoje eu te levo no melhor restaurante Ano 2000 foi a data que eu nasci Minha mãe olhou pra mim e disse Meu filho, cê vai brilhar Meu filho, cê era o banheiro Eu só cantava no chuveiro Hoje eu canto com solotar de faixa O meu espaço ia arrepiar Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimbaram meu nome na terra Um dia vou virar uma letra Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimbaram meu nome na terra Um dia vou virar uma letra Obrigado mãe Obrigado pai E a todos meus fãs Sem vocês nada disso seria real Obrigado por tudo Fé em Deus Oh fé Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimbaram meu nome na terra Um dia vou virar uma letra Um dia vou virar uma letra Um dia vou virar uma letra E se a batida dessa música não for da hora Não tem problema se essa canção nem for em mar E se não tem papel pra escrever essa história Eu escrevo na pele o que eu quero expressar De corpo e alma eu faço essa composição E pelas cintas da caneta eu venho te mostrar O tanto que essas palavras se encaixam no refrão É sobre gratinão que eu quero te falar Mãe pode ter certeza Vou encher a geladeira Em breve sua casa eu vou comprar De maladeza uma e vou cereja Uma juju vermelha pra combinar E aí pai, pra sempre foi um herói Nunca deixou meus irmãos passando fome Deixava de comer pra sobrar comida pra nós Hoje eu te levo no melhor restaurante Ano 2000 foi a data que eu nasci Minha mãe olhou pra mim e disse Meu filho, cê vai brilhar Meu filho, cê era o banheiro Eu só cantava no chuveiro Hoje eu canto Um solo tag e faixa O meus fãs se arrepiar Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimbaro meu nome na terra Um dia vou virar uma letra Deus escreveu minha história letra Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimbaro meu nome na terra Um dia vou virar uma letra Obrigado mãe Obrigado pai E a todos meus fãs Sem vocês nada disso seria real Obrigado por tudo Fé em Deus Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimbaro meu nome na terra Um dia vou virar uma letra Um dia vou virar uma letra Um dia vou virar uma letra E se a batida dessa música não for da hora Não tem problema se essa canção nem for em mar E se não tem papel pra escrever essa história Eu escrevo na pele o que eu quero expressar De corpo e alma eu faço essa composição E pelas cintas da caneta eu venho te mostrar O tanto que essas palavras se encaixam no refrão É sobre gratidão que eu quero te falar Mãe pode ter certeza Vou encher a geladeira Em breve sua casa eu vou comprar De maladeza uma evoca e cereja e uma juju vermelha pra combinar E aí pai, pra sempre foi um herói Nunca deixou meus irmãos passando fome Deixava de comer pra sobrar comida pra nós Hoje eu te levo no melhor restaurante Ano 2000 foi a data que eu nasci Minha mãe olhou pra mim e disse Meu filho, cê vai brilhar meu fute Era o banheiro, eu só cantava no chuveiro